Fala galera, doutor Pimenta na área para apimentar ainda mais seus conhecimentos e vamos de novo aí numa área de investimento falar novamente da OIBR3, essa novela praticamente entre aspas mexicana que vem se estendendo aí ao longo de vários dias na B3 aí na Bolsa de Valores e eu trouxe mais um fato aqui que foi informado pelo site Money Invest que é o quê? Que a OI Recuperação Judicial está seguindo o plano de restabelecimento financeiro. Talvez isso galera pode fazer com que os papéis da companhia dê uma subida né porque a OI como todo mundo sabe já está em recuperação judicial aí desde 2016 e ela então está seguindo esse plano de restabelecimento financeiro que incluiria a venda da participação que possui negócios paralelos e também a negociação da sua divisão de telefonia móvel que se mantém em quarto lugar no país perdendo aí pra vivo, tim e claro né E lembrando também que a divisão aí de FTTH pelo contrário é vista como um dos pontos mais fortes da marca né e deve receber aí boa parte dos investimentos futuro que a OI anunciou agora na última segunda-feira dia 14 Lembrando também que vai ter uma expansão de 5% na sua rede de fibra até em outubro agora desse ano, quer dizer que esse ano, aliás esse mês vai ter ainda essa expansão de 5% de fibra ótica até a residência que é o chamado FTTH Lembrando também galera que a companhia agora também passa a oferecer aí um serviço de banda larga e TV por assinatura por meio dessa infraestrutura ótica né que eles fizeram também agora um faturamento maior no Rock in Rio inclusive eu tenho um vídeo aqui no canal vou deixar no link na descrição aqui desse vídeo o link pra vocês assistirem e eles também tem uma estrutura muito forte né em cidades aí baianas como Feira de Santana, Gequi, Vitória da Conquista além também de locais como o Giparaná e Rondônia aí e com base nisso a operadora contabiliza 76 municípios cobertos aí com a rede FTTH então ela tá perto de atingir aí uma base de praticamente meio milhão de clientes e sendo assim a empresa está oferecendo um pacote inicial de R$99,90 com o primeiro mês grátis que foi esse caso que foi responsável né por 50% do número de vendas aí nos primeiros 10 dias desse mês então essa vantagem, essa parte de dar aí um mês grátis ajudou e muito a Oi nesse quesito e para atender também a crescente demanda galera por internet de alta velocidade a Oi vem direcionando o que? investimentos para ampliar aí o número de cidades com acesso a Oi Fibra que registrou aí como eu disse em outubro 5% de expansão eles fizeram 50% a mais e no geral expandiram 5% 50% a mais do que eles estavam acostumados a fazer e 5% de expansão dentro da empresa é um cálculo meio complexo mas eu acho que vocês entenderam aí e lembrando que lançado então em 2018 eles estão com essa base de 500 mil clientes essa estratégia galera tem como objetivo aí recuperar o espaço no mercado de banda larga nos municípios que registram a expansão de provedores regionais a maioria operando com redes de fibra ótica e aí eu vou também deixar aqui na descrição do vídeo se couber né é uma lista bem grande aí eu vou deixar a lista para não ficar falando aqui no vídeo de todas as cidades que a Oi atende essa banda larga aí por fibra ótica para as residências e aí você que está posicionado na Oi o que você está achando disso? acho que é um fato relevante que é essa informação que vai dar uma subida na ação da Oi você ainda não está posicionado pretende entrar na Oi ou você está esperando algum outro boom, alguma notícia mais interessante lembrando que a Oi está operando aí a vários pregões abaixo de R$1 que pode fazer com que a B3 notifique ela após 30 pregões com preço abaixo de R$1 então possa ser também que ocorra algumas oscilações aí o que acontece? são pregões consecutivos, tá? então se ela bater aí R$1,00, R$1,00 praticamente entre aspas zerou de novo o ciclo dela ela tem mais 30 dias consecutivos que ela pode trabalhar abaixo de R$1,00 então é um negócio bem interessante para vocês ficarem antenados espero que vocês tenham gostado não esqueça, já deixa o seu like, se inscreve no meu canal ative as notificações para você receber tudo em primeira mão aqui na descrição também está o meu canal do Telegram um super beijo e até o próximo Música 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 Música